E então galera, pronto para se divertir com o vídeo de hoje? E no final você terá um jogo bônus para te desafiar ainda mais! Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal! E se você quiser um salve no próximo vídeo, digite aqui nos comentários a palavra hashtag Salve Incrivelmente Curiosa! Teste de inglês para desafiar os seus conhecimentos. Some 10 pontos para cada resposta correta. Adivinha a palavra em inglês? Dog, gato, macaco, cachorro ou pato. Se você disse cachorro, você acertou! Pink, azul, branco, amarelo ou rosa? E a resposta é rosa! Apple, uva, melancia, laranja ou maçã? Maçã! Cow, galinha, vaca, ovelha ou boi? E a resposta é vaca! 5, 4, 5, 6 ou 9? 5, 4, 5, 6 ou 9? 5, 5, 6 ou 9? Quarta-feira ou quinta-feira? E a resposta é sexta-feira! Ah! Antes que eu me esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos! Some 20 pontos para cada resposta correta! Fox, galinha, sapo, raposa ou peixe? E a resposta correta é raposa! To drink, comer, dirigir, beber ou cair? E a resposta correta é beber! Hot, quente, brilho, fogo ou gelo? Quente! Pineapple, maçã verde, uva, abacaxi ou melancia? E a resposta é abacaxi! Water, gelo, água, rio ou mar? E a resposta é água! To sleep, sonhar, falar, acordar ou dormir? E a resposta correta é dormir! Para cada resposta correta, você soma 30 pontos! Small, grátis, pequeno, campo ou inteligente? E a resposta é pequeno! Purple, estrela, roxo, rosto ou brilho? E a resposta é roxo! Ear, orelha, coisa, vida ou ano? Ear, orelha, coisa, vida ou ano? E a resposta correta é ano! Bear, carne, urso, unha ou sapato? E a resposta é urso! Exit, hesitar, entrar, saída ou executar? E a resposta é saída! Cherry, cereja, carro, batom ou saia? E agora o desafio bônus! Se você acertar este desafio, você soma 50 pontos! Traduza as cores para o português! Blue, red, brown, black, grey, white! Blue, azul, red, brown, 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 brown Se você fez entre 40 e 80 pontos, o seu resultado foi razoável. Se você fez entre 90 e 150 pontos, o seu resultado foi relativamente bom. Se você fez entre 160 e 250 pontos, o seu resultado foi muito bom. Se você fez entre 260 e 350 pontos, o seu resultado foi ótimo. Se você fez entre 360 a 410 pontos, você sabe muito. Parabéns! E então galera, o que você achou do vídeo de hoje? Me conta aqui nos comentários qual foi a sua pontuação. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Compartilhe este vídeo no WhatsApp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar para que ele também possa se divertir. Beijos galera e até o próximo vídeo!